Como excluir a conta no Facebook? Você sabe? Essa é uma boa pergunta, né? E é uma pergunta que eu recebo aqui no canal com alguma frequência. Porque às vezes a pessoa acabou criando dois Facebooks sem querer, ou até mesmo criou e não quer mais utilizar, e não sabe como excluir. Porque o Facebook nada mais é do que uma conta que você cria nessa página, chamada Facebook, que você compartilha as suas informações. Só ajustar aqui quando eu falo informações. Você compartilha o seu dia a dia. Você conhece novas pessoas, você pode conversar com essas pessoas, você pode fazer postagem, compartilhar fotos, alguma opinião. O Facebook é para isso. Nada mais é do que uma rede social, como a gente chama hoje em dia. Assim como o Instagram, assim como o YouTube, assim como o WhatsApp, por exemplo. Só que o Facebook está ali voltado para você postar uma foto, para você fazer um comentário, para você curtir alguma coisa. E até mesmo, se você quiser, para poder vender alguma coisa. Porque o Facebook também tem um campo para isso. Mas voltando aqui, algumas pessoas não querem mais ter Facebook, ou então acabaram criando dois, mais de um, e quer excluir uma dessas contas. E aí, como é que faz? Você sabe? E você não sabe? Então fique aqui nesse vídeo, que eu vou te ensinar. Mas antes, deixa só eu me apresentar. Me chamo Vinícius Teilo, e diariamente eu estou aqui trazendo conteúdos relacionados ao seu computador, que utiliza o sistema operacional Windows, para que você passe a utilizá-lo sem medo, e sem ficar dependendo de outras pessoas. Certinho? Vamos lá, olha. Vou compartilhar a tela aqui do meu computador, porque eu já estou com o meu Facebook aberto. Essa é só a primeira parte que você precisa fazer, é abrir o seu Facebook no computador. Feito isso, você vai ter aqui, no canto superior direito, a sua fotinha aqui dentro da página do Facebook, onde você vai apertar nela, e vai vir aqui em Configurações e Privacidade. Apertei. Você vai apertar também em Configurações, e ele vai carregar uma nova página. Essa nova página vai te apresentar aqui do lado esquerdo agora, o nomezinho Meta Central de Contas. Só você apertar também. Apertei. E aqui, ele vai te dar várias informações aqui, com relação a perfis, experiência, senha e segurança, dados pessoais, suas informações. Você vai apertar aqui, em Dados Pessoais. Só apertar. Apertei. E aqui, você vai vir nesse último aqui, Propriedades e Controle da Conta. Vai apertar nele também. E aqui, ele vai te perguntar o que você deseja fazer. Se você deseja transformar em memorial, decida o que acontecerá com o seu perfil principal do Facebook, após o seu falecimento. Ele pode virar um memorial, você pode fazer aqui. Ou você pode vir aqui embaixo, em Desativar ou Excluir. O que nós queremos é o quê? Excluir. Então, apertei aqui. Ele vai te mostrar a conta que você quer excluir. Você vai selecionar. Caso para você apareça mais de uma, você vai selecionar a conta que você deseja excluir. A minha é essa daqui. Apertei. E aqui, você vai vir em Excluir Conta. Está vendo? Ele fala, a exclusão da sua conta é permanente. Ao excluir sua conta do Facebook, você não poderá recuperar o conteúdo nem as informações que compartilhou no Facebook. Seu perfil principal, o Messenger e todas as suas mensagens também serão excluídos. Então, você vai apertar aqui. Apertei. E vai continuar. Ele vai mostrar, caso você tenha alguma página criada pela sua conta, ele vai te mostrar que essa página também vai ser excluída. Eu tenho uma aqui só de teste. Então, eu vou apertar aqui em Continuar, porque eu quero excluir. Ele vai continuar me indagando algumas coisas. Aqui, ó. Antes de você excluir, talvez possamos ajudar. O porquê você está excluindo essa conta? Você pode marcar em qualquer um. Passo muito tempo no Facebook. Preocupo-me com a privacidade. Não me sinto seguro. Minha conta foi invadida. Não acho mais o Facebook útil. Você pode falar o que você quiser. Eu, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Passa muito tempo no Facebook, né? Eu perco muito tempo com isso daqui, ó. Apertei. E venho aqui em Continuar. Tá? Só vem aqui, ó. Continuar. E agora, ele vai falar aqui, ó. Tempo que você passa no Facebook. Ele vai te falar algumas coisinhas. Não se preocupe. Você pode vir aqui em Continuar novamente. E aqui, ele vai te mostrar, ó. Excluir a conta permanentemente. Antes de excluir tudo aqui, você vai perder. Tá vendo? Ele tá tirando algumas opções aqui pra você saber, ó. Ó. Você tem 81 fotos que eu publiquei. Então, ele me informa que eu vou perder essas 81 fotos que eu publiquei, né? Durante o período que eu utilizei o Facebook. Então, ele vai me mostrar tudo aqui. Você tem que estar ciente de tudo isso, ok? Feito isso, você vai vir aqui em Continuar. Só apertar, ó. Continuar. E agora, esse aqui é o último passo. Eu não vou nem continuar. Porque eu não vou excluir minha conta. Eu só tô fazendo aqui pra te mostrar. Ele vai pedir pra você inserir a sua senha de acesso ao Facebook. Você vai digitar a sua senha aqui. E por último, você vai apertar em Continuar. Que aí sim, a sua conta no Facebook vai ter sido excluída permanentemente aqui. E você não precisa mais se preocupar, né? Não deve mais se preocupar porque a sua conta foi excluída. Então, esse é o último passo. Vai digitar a sua senha e apertar em Continuar, viu? Então, essa é a forma correta de você excluir a sua conta no Facebook. Se você tá assistindo esse vídeo até esse momento, né? Até praticamente o fim dele, isso mostra que você gostou do conteúdo que acabou de assistir. Isso, pra mim, é um sinal que você realmente tem o interesse em passar a utilizar o seu computador, passar a conhecer o seu computador ou notebook, sem ficar ali dependendo de outras pessoas, sabendo realmente fazer o que você deseja, né? Quando eu falo usar o computador ou notebook com autonomia. Então, se esse é o seu desejo, eu gostaria de te fazer um convite, ó. Nos dias 2, 4 e 5 de setembro, vai acontecer a Semana Descomplicando o Computador. Um curso de informática totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar. É isso mesmo, eu vou te mostrar como você faz pra passar a utilizar o seu computador ou seu notebook sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. E eu gostaria da sua participação, tá? E pra você garantir ela, bem simples, logo abaixo desse vídeo aqui, tá? Vai ter um link onde você vai apertar no link e vai fazer a sua inscrição de forma gratuita, tá bom? Então, eu espero por você na Semana Descomplicando o Computador, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Até lá!